Inibitrol. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre esse tratamento 100% natural emagrecedor. Eu vou te passar aqui as principais informações sobre ele, se de fato vai te ajudar no emagrecimento saudável, se vai te ajudar a, desde já, perder a gordura corporal, se vai te ajudar a acelerar o teu metabolismo, te trazer aquela saciedade e diminuir aquela compulsão, principalmente por doces. Então, já deixo pra você aqui também o site oficial dele na descrição e fixado nos primeiros comentários, caso você queira dar uma besbilhotada já ou adquirir o seu tratamento. Gente, o Inibitrol é um tratamento 100% natural que passou por anos de estudos antes de chegar, então, a essa formulação. É aprovado pela Anvisa, então se trata aí de algo seguro que não vai prejudicar sua saúde e não traz nenhum efeito colateral. E com apenas duas cápsulas ao dia, você já estará aí em busca do seu peso tão sonhado. Então, se você deseja aumentar sua autoestima através da sua imagem, né? E não só isso, tá, gente? Ele ajuda aí a prevenir diversas doenças crônicas, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol. Então, ele ajuda a sua saúde num todo. E você vai poder voltar a usar aquela roupa que eu sei que tá guardada há muitos anos aí no seu armário, com a esperança de chegar no seu peso ideal. Então, pra você que tem vergonha até mesmo de ir numa praia, botar um biquíni, um maiô, até você homem, né, que muitas vezes fica de roupa, camiseta e bermuda, porque tem vergonha de mostrar o seu corpo pelas gorduras localizadas, o Inibitrol pode, sim, te ajudar. Porque ele vai regular o seu intestino, fazendo você ir mais vezes ao banheiro, fazendo aquela desintoxicação mesmo de dentro pra fora, acelerando o teu metabolismo, né, fazendo queimar essa gordura localizada. Mas, gente, muito cuidado, que pra você ter aí os resultados com o Inibitrol, é muito importante que você trate da forma que é indicado, né, a forma correta, que são as duas cápsulas ao dia, todos os dias, sem esquecer nenhum, e por um período mínimo, né, de pelo menos três meses, para um melhor resultado, porque cada pessoa tem um metabolismo diferente da outra. Algumas podem, sim, já obter ali as primeiras três semanas, quatro semanas, uma resposta bem significativa, mas vai ter outras que vai ser um mês e meio, dois meses, então respeite o processo aí do seu corpo. E também é muito importante que você adquira o Inibitrol original, tá, infelizmente, mesmo que ele seja aí um tratamento novo no mercado de emagrecimento, já tem casos de fraude, tá, então tem casos aí, sim, que os golpistas clonaram o site oficial, largam links pela internet, ou até vendem aí produtos pirateados, né, em outras plataformas, Shopee, Americanas, Mercado Livre, OLX, não é vendido lá, gente, e se você ver, não compre, tá, porque pode, sim, e deve ser um produto falsificado que vai prejudicar a sua saúde, porque o Inibitrol original é somente no site oficial do produtor, é um site, tá, que é esse que eu deixo pra você aqui, pra você não cair nessa cilada, tá, então muita atenção. E, gente, você ainda tem uma garantia de 90 dias ou seu dinheiro de volta, então caso você possua uma insegurança, será que eu devo, né, adquirir o Inibitrol, será que vai funcionar pra mim, tá, meio assim, né, preocupado? Tem essa garantia, testa, testa por 90 dias, tá, ou é o seu dinheiro de volta. Tem ali no site oficial também diversos relatos de pessoas que já trataram, que seguem tratando e colhendo grandes resultados, conquistando o seu tão sonhado, né, peso ideal.